90. Ah, tô muito triste, né? Xuxa é 74, a cintura é a minha 90. Quanto é a bunda da Xuxa? Acho que é 98. Tô com a minha bunda, tá maior que a da Xuxa. Graças a Deus. Ele começou a vida debocheando de mim, rindo, brincando. E me imitava em tudo. E me largar aqui com três filhos pra criar. E um ainda veio, esquisito aí, que é meio viado. E terminou com o filho da mãe fazendo uma homenagem pra mim. Eu tô amando fazer esse espetáculo, amando me descobrir como cantor. Quem sabe não tem a Maria Bethaninha escondida dentro de mim, gente? As amigas de mamãe são muito engraçadas. Não conseguiram comprar ingressos, que já esgotou tem dois meses. Aí uma tá torcendo pra outra passar mal pra pegar o ingresso. Página 7. Tem essa cena aqui que a gente precisa melhorar? Tá sendo super importante pra mim, pra minha história. agradecer todo mundo que passou pela minha vida. Tá tudo aqui, ó. Quando ele partiu, as pessoas ficaram sabendo o alcance da imensa generosidade dele. Esse buraco não vai ser tapado. E nem deve ser tapado. Já vou entrar com o pé direito, ó. Trabalhar com o Paulo Gustavo era estar no parque de diversão pra adulto. Ele tinha uma estima tão boa que ele impulsionava a gente a ter também. Seguei, cheguei, 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 cheguei. Fala, boa gravação. Não vai falar que se f*** no palco. Não, é, é, que se... Qual que é a próxima parada, Paulo? É... Madison Square Garden, Nova York. Chicote lá.